A cerimónia de apresentação do cartaz das festas em honra da Virgem das Dores decorreu hoje no Museu do Alvarinho, em Monção. As festas decorrem de 17 a 21 de agosto, desde a Praça Deu Ladeu até ao Parque das Caldas. Hoje a Senhora das Dores é uma referência quer local, quer distrital, quer nacional. É uma festa com muita representatividade, que hoje consegue encher hotéis, que enche a restauração, que mexe com tudo aquilo que é a nossa economia local. Acima de tudo, que faz uma coisa importante para o nosso concelho, é continuar a afirmação de uma marca muito forte, que é hoje Monção, a palavra Monção, tal simplesmente. E daí também o nosso clima de Monção deixa marco. Eu diria que estas festividades estão cá em cima, bem no topo, daquilo que é a forma mais pura de nós sentirmos e de mostrarmos a forma como sentimos o território e levámos mais longe o nome do Monção. Este ano, os Cabeça de Cartaz serão os Calema, uma dupla que promete atrair multidões e animar a noite a 20 de agosto. Como é habitual, decorrerão também as cerimónias religiosas, com destaque para a procissão, na tarde do dia 20 de agosto. Tentámos não fugir da tradição, ou seja, pegar naquilo que é tradição, desde o folclore, às bandas musicais, à parte religiosa, que é a parte mais importante nas festas como estas, e ir ao encontro daquilo que nos últimos anos habituámos, que é a juventude. Ou seja, fomos recuperar as orquestras e os grupos galegos de dança, fomos também buscar uma orquestra portuguesa. Temos como chave de ouro os Calema, que são um grupo que vai atuar para todas as idades, ou seja, é um grupo que está à vontade com toda a faixa etária que nós temos presente na festa, e isto é, se calhar, o ponto alto da nossa festa, é termos cá os Calema a 20 de agosto. O facto de nós irmos ao encontro de todas as necessidades, não nos esquecemos dos DJs, temos os DJs todas as noites, temos uma noite jovem encabeçada pelo nosso conterrâneo Stephen Rod, temos a Orquestra O'Cubo, que é uma das quatro melhores orquestras espanholas, e vai ser também um dos pontos altos da festa, estamos a falar de um palco de 280 metros quadrados, que vai estar na nossa Praça de Ladeu, e que provavelmente vai abanar com a segunda-feira da Senhora das Dores. O convite que deixamos é 17 a 21 de agosto, estejam todos connosco na Praça de Ladeu, até ao Parque das Caldas, e, se possível, tragam todos os vossos amigos, para no dia 20 de agosto recebermos os Calema da melhor forma em monção. A Comissão frisou que ainda serão revelados mais nomes brevemente.